O Zap está cada vez mais poderoso E a única forma de salvarmos o mundo É reunirmos todas as pedras do poder Para isso, vamos precisar de novos aliados Oi galera, sou seu fã e eu sou o Homem-Aranha Pois pandas E vão pegar as pedras do poder pra mim Agora mais uma gotinha De sangue de financeronte Pronto Agora minha poção está feita E eu vou poder localizar o Cício Que louco Aqui mais um vídeo galera Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir direito Ou me ver direito Até porque eu estou falando com a câmara de segurança Porque a câmara eu não sei lutar Eu coloquei minha pasta Eu estou com a cabeça cheia de coisa galera Procurei no Cício em todo lugar E não encontro Cício em lugar nenhum galera Já rodei aqui tudo e não encontrei o Cício Não adianta nada galera Tem as pedras do poder Eu estou com as pedras do poder aqui Mas eu não consigo ativar a Lays Não pode nem ajudar em nada Essas pedras Pra poder localizar o Cício Essa pedra A do Vudu Tem a pedra também A do Fogo E a pedra da Cura Ela não serve pra nada galera Só serve pra atacar o Moncho Mas eu estou procurando só o Cício Eu quero achar o Cício galera Que só ele para ativar essas duas pedras E galera Também não esqueça de comentar aí Hashtag Cício desaparecido Pra me ajudar a procurar o Cício aqui E encontrar ele galera Galera já rodei aqui tudo E não encontrei o Cício em lugar nenhum Mas eu vou tentar procurar ele mais um pouco Pra ver se eu encontro ele galera Então não deixe o like aí galera Se inscreve no canal que é muito importante Se não pode perder nenhum vídeo E agora eu vou tentar procurar o Cício em algum lugar por aqui Cício Cício Ai Ai meu Deus Ai Minha cabeça Fica o que aconteceu Como que eu vim parar aqui Como que eu vim parar aqui Eu estava dormindo no banco E o Igor estava me vigiando Mas Mas pera aí Cadê o Igor Igor meu Deus do céu Cadê o Igor E como é onde eu estou Eu tenho que me parar aqui Zap Zap O que você está fazendo aqui Zap Ai meu Deus do céu Cício Por que vocês fizeram isso Com meu irmãozinho Ai Vocês não deveriam ter matado Meu irmãozinho Tudo bem Que a gente mandava desafios Pra vocês Todos os dias Mas não precisava Ter matado Meu irmãozinho Ai Eu não sei Por que vocês fizeram isso Vocês não tem bom coração Ai Mas vocês me pagam Assim que eu pegar Todas as peras do poder Eu vou acabar com o Igor Eu vou acabar com você E também com aquele fedor de boca do Igor Aquele macumbeiro da pedra do Budu Pensa que eu não sei Que ele é um macumbeiro Isto mesmo Ele é um macumbeiro Aquele fedor de boca Ai meu Deus Cício Vocês me pagam Como assim Não foi a gente que matou seu irmãozinho Não Eu já falei isso pra vocês Zap Não foi a gente que matou seu irmãozinho Inclusive Estamos pegando Todas as peras do poder Pra reviver o seu irmãozinho Isto mesmo Ele está querendo reviver o seu irmãozinho Zap É mentira É mentira isso Vocês não estavam pegando as peras do poder Pra reviver o meu irmãozinho Isso é tudo mentira A policial Ela me contou tudo Ela disse que vocês estavam querendo mesmo as peras do poder Era pra ficar mais forte E me derrotar Mas eu fiquei sabendo isso Muito Antes de que vocês Então não adianta vir com esse papinho Falar mal da minha namorada policial Porque eu não acredito Em vocês Cício Só podia ser essa policial mesmo É mentira Daquela rabugenta Aquela fedor de cheira Que a minha mão lavada É mentira Não pode isso Não pode Não pode Mentira daquela rabugenta Fedor de boca Galera Não 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 pode isso Ai como que Queria que todos os pandinhas Me ajudassem Falasse pra você Que é mentira dela Ai meu Deus Se algum pandinha tá me assistindo Ai por favor Nenhuma câmera de segurança Nenhuma coisa Por favor Que diga pro zap Que me tira daquela policial zap Por favor Acredita em mim Eu tenho como provar Eu tenho como provar Olha aqui no meu celular No celular Olha Tem todas as provas aqui Tem a foto dela com uma aranha E também tem um vídeo dela Primeiro veja a foto aqui Veja a foto dela com uma aranha Tomem Veja se não é verdade minha Ai deixa eu ver Deixa eu ver esse celular Meu Deus Mas como isso Ela tava se agarrando com uma aranha Eu tô vendo a foto Cígio Ai isso só pode ser mentira Só pode ser mentira sua Deve ser montagem Você tava fazendo photoshop Com a foto dela Do homem aranha Os dois se agarrando Aqui na mata É tudo mentira Tudo mentira mesmo Não tem ninguém Se agarrando aqui na mata É tudo photoshop Tudo montagem Cígio Tudo montagem Ai meu Deus do céu Você é muito Cabeça dura mesmo né Que photoshop o que Que montagem o que Isso daí meu filho É foto realmente 100% verdadeira Eu já disse a você Tem uma foto e tem um vídeo Veja o vídeo vai Pelo amor de Deus Veja o vídeo Que você vai ver Que é verdade minha É assista Um vídeo Como assim Tem um vídeo também Aqui no celular Espera aí Deixa eu ver aqui Gente do céu Não é que a verdade Sua mesmo Cígio Meu Deus do céu Como pode Uma coisa dessa Que safada Me traindo Por uma aranha Ai meu Deus Eu tô super curioso Vou fazer o seguinte Eu vou me libertar Porque você me disse A verdade E porque também Eu não sou tão mal Assim como todo mundo Pensa Eu só fui pra Paris Tem uma magia Só isso Mas eu não quero Destruir o mundo Isso é mentira Que o povo inventa Ai mas eu vou Atrás da policial Vou acabar com ela Agora Ai meu Deus do céu E agora hein E agora o que eu vou fazer Ainda bem Graças a Deus Que o Zap me liberou Não sei que milagre esse O Zap parece que tá Ficando bem agora Até que ele não é tão mal Assim mesmo como eu pensava Graças a Deus Que ele acreditou em mim Mas eu preciso ligar pro Igor Porque o Igor deve estar Desesperado me procurando Eu vou dar um carão nele Porque eu disse que era Pra ele me vigiar Eu não sei o que budega Ele foi fazer Pera aí Deixa eu ligar pra ele Aqui porque ele foi dor de boca Aquele rei do voodoo Pera aí Que eu vou ligar pra ele agora Meu não acredito Alô Císio Alô Císio Meu Deus Císio, onde você tá? Tá na fonte? Tá certo Eu tô indo pra aí Eu tô indo pra aí Não sai daí Tô indo chegando aí agora Tá certo Meu Deus Meu Deus Você ia usar que libertou ele? Meu Deus Seu foda Não precisa ir agora A gente já tá doido Antes que apareça alguém Aqui me prenda de novo Ai meu Deus Eu tô aqui com a espera do poder Galera Eu tô aqui Num galo de Marcão Pra falar com o Císio E até agora Císio não chegou Já faz uma meia hora Por aqui Císio Finalmente 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 Eu cheguei Císio Como você tá? Você tá bem? Não tô nada bem O que você prometeu? Você prometeu que quando eu ficasse dormindo na budega desse banco Você ia ficar me vigiando Não sei o que aconteceu Não, mas é que eu tive que pegar água na fonte Mentira Que você me deixou nesse banco pra pegar água na fonte Mas foi uma coisinha rápida Quando eu cheguei Você não tava aqui mais E o Michael Jackson me pegou Michael Jackson? Como assim o Michael Jackson voltou? Sim, sim Você não sabe o que aconteceu Então você demorei um pouco mais pra voltar E quando você pegar água O Michael Jackson tinha me batido E me derrubou E pronto Aí começou a lutar com ele Eu não acredito que você tava lutando Eu tô na pera do Voodoo Eu não acredito, Igor Enquanto eu tava aqui dormindo Você não pega pelo Zap Você tava brigando com o Michael Jackson Mas e o que o Michael Jackson tem a ver nisso? Não acredito que o Michael Jackson se aliu ao Zap Por que ele faria isso, hein? Sim, eu não sei porquê Mas ele tava em busca das pedras também E as pedras tá aqui, ó Eu não acredito Por isso que ele me achou o Zap Você pegou ainda minhas pedras Meu Deus do céu Me deram a minha Olha, essa é do Voodoo É a sua Toma aí a sua pedra do Voodoo Me deram a minha da cura E a minha do fogo Por falar nisso Falta uma pedra ainda, Igor Falta uma pedrinha só Pra gente reunir todas as pedras do poder E poder reviver o irmãozinho do Zap Meu Deus, realmente Se só faltar uma pedra, Sejio Se só faltar uma Se a gente tem que saber o que se eu preciso Se as outras pedras se a gente falta, Sejio A outra, né? Quer dizer, se só faltar uma Se tu mesmo Então bora lá Bora lá pegar a pedra que tá faltando Bora lá, Igor Corre Ai meu Deus do céu Até que eu encontrei Ai eu fiquei sabendo que você me traiu E eu cumpriu uma alana Isso é verdade Me conta toda a verdade E vou acabar com você agora Tchau, tchau 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 Tchau, tchau